Olá! Quem vos fala é Idun e bem-vindos ao vídeo de The Flame in the Flood. Esse jogo de sobrevivência é muito difícil, divertido, mas infelizmente bem pouco conhecido. Ele tem dois modos, o infinito, que vai até onde você conseguir aguentar, até onde você conseguir sobreviver, em que se você morrer ele é estilo roguelike, já era, perdeu, volta tudo de novo. E tem um modo que eu vou jogar, que é o modo campanha, que vai nos contar a história do jogo e sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer conosco, se nós conseguimos chegar a algum lugar. Isso é uma gravação de uma live, então se parecer que eu estou falando que ninguém é que nem uma maluca, ter sonhos estranhos ou ter pouca edição, vocês já sabem. Curta se vocês estiverem gostando, isso é bem importante curtir. Compartilhe para que mais pessoas me conheçam e conheçam esse jogo que é incrível. E se inscreva também para receber todos os vídeos. Ah, leio a descrição, que além de ter as minhas redes sociais para vocês seguirem, essas coisas todas, tem o meu canal também de lives e também tem a trilha sonora desse jogo, que é maravilhosa. É uma das melhores coisas desse jogo. Então, eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e vamos começar. Caraca, meu outro frágil. Não tem como, não dá para você ficar na ilha com javali ou com lobo, não tem, não tem como. Ao menos tem a fogueira, o que nunca tem. Simples assim. E para você combater, mano, é muito difícil. Não é simples você combater lobo. Ah, beleza. Frio. Frio. É mesmo que eu estou com frio. Jura que eu estou com frio. É mesmo que eu estou com frio. Cara, eu preciso... Porra, meu. Como eu estou sempre uma equipada, cara? Ai, te catar. Ai, te catar. Frio, fô. Aham, legal. 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 Ainda não consegui num lugar. Aqui, ó. Vai se foder. Vai se foder. Olha só. Vai se... Se foder. Eu fiquei presa naquele negócio. Mano, incrível. Abrigo na jangada. Fogão. Eu nem consigo ver o que caralhos eu preciso, mano. Porra. Precisava ir naquela porra para poder pegar, tentar pegar linha para fazer kit de costura, mas cadê? Que eu consegui chegar até lá? Que eu consegui chegar até lá. Eu estou morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio. Simples assim. Cara. Incrível. 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 Eu não consegui ir para o negócio. Eu fiquei presa na porra do negócio. Cara, esse jogo está começando a me acontecer. De uma forma incrível. Cara, cadê as fogueiras? Cadê as fogueiras? Não tem fogueira em lugar nenhum. Não tem fogueira nessa merda. Não tem fogueira. Não tem fogueira. Não tem... Aí, ó. Ó, filha da tarde. Você faz o quê? Faz nada. Pede seu tempo aqui na ilha. Vou morrer de novo de hipotemia. Olha isso. Porque eu fiquei presa na porra do negócio. Eu vou morrer de hipotemia de novo. Fica da puta. Porque não tem fogueira. Olha ali, ó. Tem fogueira ali. Mas eu vou conseguir chegar lá a tempo não. E quer postar quanto que vai ter javali. Ou eu vou morrer no caminho. Faz pedra. Não dá. Não vai dar tempo. Mano, eu só preciso de... Ah, porque está chovendo também. Como é que eu vou acender uma fogueira com essa chuva? Aqui é pra dormir, né? Mano. Mano. Tem cobra aqui. Eu nem... Vamos fazer uma fogueira aqui. Urgentemente. Já percebi que tem cobra. Que tem tudo nessa ilha. Beleza. Deixa eu pegar aqui o... O milho eu tenho aqui já. Água limpa. O que eu precisava? Não lembro, cara. Mandioca. Dente de leão. Vou fazer um... Vou fazer um chazinho aí de dente de leão aí. Porque tá foda. Mas cadê a água da ilha? Não tem água nessa ilha. Porque eu sou uma zarada do Caíla. É por isso que não tem. Eu só quero acender a fogueira. É tudo que eu quero é acender a fogueira. Por que você não me deixa acender a fogueira? Deixa eu acender a fogueira, jogo. Por que você não me deixa acender a porta da fogueira? Depois de tanto tempo, tanto tempo pra ter uma fogueira... A fogueira tá apagada. Mano, que calado. Só pra ver as fogueiras. Tá foda, cara. Tá muito foda. Ah, eu faço com... Com carvão, mano. Eu não sabia. Chave. Puta, merda. Eu queria muito conseguir pegar as coisas, mas... Eu queria a fogueira, mas não consigo usar a fogueira. Então, é isso aí. Te fode aí, pochona. Eu tá tipo isso mesmo. Te fode aí. Cara, eu preciso me aquecer. Mas cadê a fogueira? Caramba. Pelo menos cobra. Ah, eu nem voltei, né? Acho que esse vai voltar. Cara, esse jogo tá me dando meus nervos. Meus nervos tão enfrentados. Quanto tem ainda se ficar com a fogueira jogada? Cara, tem tantos. Ainda assim, nunca é suficiente. É uma coisa surreal. Bancada de trabalho. Ai, meu Deus. Tem que conseguir escapar essas coisas. Escapou. Bancada de trabalho. Que diferença faz bancada de trabalho? O que? Os menos itens, é isso? Não. Potes queimaduras. Eu tô surpresa de não ter bicha nenhuma até agora. Pessoal, você precisa me avisar antes quando tem bicho. Ah, tem outra coxa aqui. Isso não é pra mim. Não, essa aqui eu já li. Nossa, só agora eu cheguei aqui. Tem outra coxa aqui. Tem outra coxa aqui. Água. Tem uma coxa água. Como é que tá a minha situação alimentar? Cara, eu posso fazer carne seca à vontade. Então, eu vou fazer carne seca. Quantos coros eu tenho? Tem dois? Eu não vou por enquanto 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 não. Mandioca. Tem que eu preciso. Já que mandioca é uma parada venenosa, cara. É incrível, né? Nesse jogo aqui, mandioca é um bagulho venenoso. Vamos ver só. Vambora nos mandar, porque... Cara... Gente, como é que eu subo essa temperatura? Como? Como? Cara, meu barco... Cara, pior que meu barco. Olha, meu barco, velho. Nossa, preciso muito de uma oficina. Jogo, por favor, me dá uma oficina. Por favor, para de chover nessa merda aqui. Cara, eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Ai, jogos, por favor, só me dá uma oficina. Preciso muito de uma oficina. Preciso consertar esse carro. Por que que faz todo sentido? Mano, nem fudendo eu vou ali. Muita calma. Muita calma. Ah, mano. Sério que eu tô mal vestida de novo. O que que eu faço nessa vida que eu tô tão mal vestida assim? Mano, tem uma oficina ali. Preciso muito consertar esse carro. Decisões, cara. Tem um negócio ali que eu precisava muito ir. Não vou poder ir. Não vou conseguir ir. Ficou muito frio, mano do céu. Faz isso comigo, não. Ficou dor de ar. Não, não, não. Fugão. Por favor. Eu faço com fogão. Nem sei que caralho eu faço com fogão. Partir, partir. Meu Deus, do nada essa música altira. Vou morrer de hipotermia de novo. Eu não consertei o barco. Por quê? Porque eu sou um genho. Vou morrer de hipotermia de novo. Olha essa música. Vou morrer ao menos com uma música boa. Vai, eu compor. Quarta vez morrendo de hipotermia. Quarta vez. Na vida real, a mandioca também é venenosa. É sério que a vida real a mandioca crua é tóxica? Sério? Quarta vez morrendo de hipotermia. Mano. Mano do céu. Trilha sonora da minha morte. Nossa, a trilha sonora é muito boa, cara. Ai, vamos de novo. Mano, não aguento mais me foder desse jeito. Cara, eu tô ficando muito puta com essa hipotermia, cara. Você vê, a gente não tem fogueira. Não tem fogueira em lugar nenhum. Nenhum desse jogo. Ah, sim, claro. Com certeza. Meu Deus do céu, não é possível. Sabe o que é pior? Ó, você ficar sempre recomeçando do mesmo lugar é mais frustrante do que fazer tudo desde o começo. É muito mais frustrante. Na sensação que você nunca sai do lugar, entendeu? Enquanto quando você rejoga, a sensação é que, mano, você tem uma nova chance, entendeu? É muito diferente você ficar recomeçando sempre do mesmo lugar. Ai, só. Não me assusta, não. Ah, vai se foder. Pega tudo. Meu Deus do céu, eu não acredito que esse bicho me espere. Espera aí, tem um javali também. Ah! Ah, vai te catar, mano. Ai. Na primeira ilha, eu já tô fudida. Incrível. E eu precisava? Tá dura. Eu posso fazer uma atadura. Não, não. Surreal. Surreal. Cara. Mano, que ridículo, cara. Que esse lobo me at... Nossa, mano. Sério. Não dá não. Não dá não. Tô quase desistindo e tô indo pra próxima, sabia? Valeu, falou. Thank you. Naquela... Naquela... Nossa, parada aqui pra ver qual é que é. que é o que eu vou fazer. Tô. É uma coisa muito ridícula. E, cara, eu tô putaça. Porque eu tô me fudendo nesse jogo aqui de uma maneira que é difícil de crer. É uma coisa difícil de crer. É uma coisa que não tem explicação, mano. Não tem explicação. Ele tem fim porque eu tô jogando no... Ô, meu tio, ele tem fim porque eu tô jogando no modo campanha, né? Mas ele tem o modo endless também, né? Que você fica eternamente indo no rio e sobrevivendo até onde você puder. Mano. Cara, eu já morri quatro vezes de hipotermia, cara. Quatro vezes de hipotermia. Quatro vezes de hipotermia. É uma coisa incrível. E aí, Rairoli? Tudo bom? Ai, Rairoli. Boa noite, Rairoli. Eu tô na... Eu tô na tristeza aqui, cara. Cara, eu, sério, mentira. Eu tô quase recomeçando ao invés de continuar nisso aqui. Sério mesmo, porque tá fora. Água. Olha só, você tá precisando não trabalhar melhor aí. Ah, acho que eu vou dormir aqui. Eu vou matar uns coelhos, tá? Ah, eu não vou ter espaço. Ok. Não vou ter espaço de qualquer forma. Deixa eu voltar. Tá ligado? Tá ligado? Qual a coisa que tem mais importante no cachorro? Posso colocar. Vou botar isso aqui nele. Vou botar isso aqui. Ahn... Eu vou botar aqui. Um balinho. Um tábua. O melhor que eu posso ficar com ele, porque ele vai estar com isso que eu preciso. Deixa eu fazer aqui um pouquinho de costura. Um... 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 Eu já sei quem é Cara, eu morri 4 vezes, ô meu tio De hipotermia 4 vezes 4 fucking vezes É uma coisa que não dá pra Descrever Pelo menos Eu tô aqui Cadê os coelhos? Cadê os coelhos? Cadê os coelhos? Ué Onde eu estava? Eu não estava por aqui Ah, tem mais cara Que isso aqui é muito grande Eu tô muito surpreso De não ter um animal agressivo Aqui O mar é tão grande assim Você conseguiu zerar o rairulho Ou você fez o endless Beleza, cara Tem abrigo aqui Eu vou dormir Já pegou ali a trap Se denunciou Me chamou de Easy Já se denunciou Já Ah Ah Que susto Pensei que eu perdi Minhas paradas Mano Nossa Eu ficaria Eu ficaria putass Luva de pele De coelho Hum Posso fazer luva De pele De coelho Vou fazer Você pode ter certeza Porque hipotermia Mano É uma parada Que tá surreal Hipotermia É um negócio Que tá Ai Que susto Bicho Beleza Eu vou Aproveitar que eu tenho Mais trap Beleza Aproveitar que eu tenho Mais trap Ele me chama de Easy Porque tem uma mina Que ele tá Que ele tá ficando Que é igualzinha A mim Entendeu Eu já me acostumei Todo mundo Tem a porra De um lobo ali Meu Deus Tem três Ah Valeu Falou 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 Ah Ai Meu Deus Mano Você tá me sacaneado Ah Tem três lobo Nessa porra De onde saiu Tanto lobo Mano Vai se fuder Vai se fuder Esse jogo Eu quero fazer uma tatadura E não posso fazer uma tatadura Porque eu não tenho Trapo nessa merda Pera aí Eu acho que eu posso Fazer um trapinho aqui Ah Mano Ai Se fuder Esse jogo Cara Lobo é a coisa Mais injusta Do planeta Cara Deixa eu fazer logo A porra da tatadura Mano Mano Cara Eu já enfrentei Tanto lobo Nessa merda E eu não consigo Eu não posso combater eles Cara É muita sacanagem É muita sacanagem Ai meu Deus Isso é muita sacanagem Mano Da onde saiu Essa lobo A parada toda Vem do céu Que que você faz Comigo O que que eu faço Com o graveto Mano Vou fazer um gravetinho Aqui E ver o que acontece Nada Ok Obrigado Obrigado Pela gerência Deixa eu fazer aqui Uma armadilha Porra Mano Cara Eu não creio Nisso Gente Vocês estão clipando Isso né Vocês cliparam Isso né Eu não estou passando Aqui o sufoco A toa Gente Ai Vai Deu Ai Thank you É Devia ter lançado O palitinho Eu sou uma idiota Beleza Porra Parafuso Acho que em breve Eu consigo fazer Uma melhoria Na minha jangada Cara Luvas finas O que que eu vou fazer Com luva fina Eu vou continuar Fazendo isso aqui Para me jangar aqui Porque eu preciso Para me jangar Ah Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Tem uma tala Tá dura Caraca Agora eu peguei A tá dura Caraca Tem muita coisa De medicamento Aqui Muito bom Ai Droga Mano Cara Eu tenho que lembrar Deixa eu botar aqui Eu queria muito fazer um kit de costura Mano Eu preciso muito De liga Deixa eu guardar aqui Umas paradas Pô Tinha feito um fogão Cara Eu tava tão feliz Vou fazer o trapo Dessa porfeirinha aqui Guardar esse anzol Cara Eu acho que Eu tô tendo a impressão Que A sede Não tá tão cruel Quanto era Na época que eu jogava Isso aqui A sede Tá muito menos cruel Ai não Não tem como Tem como Espantar Espantar Essa porra Não Não Ah Ah velho Cadê minha energia Cadê minha energia Obrigada Olha Olha isso Ah não expulsa Sorte minha Que não apareceu Lobo nenhum Mano Eu tenho muita Sorte Ah Tem cobra Dos dois lados Sério Pera Eu peguei Muita coisa Medicinal Aqui Peraí Calma Calma Ai Como é que eu examinar Um negócio Com um bicho Aqui Fudeu Fudeu Morri Não Ou não Isso não é pra mim Vai De catar O biruta Ai meu Deus do céu Não acredito que eu me arrisquei Pra ver um negócio Que eu já vi Ai meu pai Tá Minha temperatura Tá uma merda Não Meu Deus Presta atenção Você tá indo Ah tá Tem uma cobra ali Tá Calma Respira Cadê onde tem mais cobra Pelo menos Não me assusta não Porque eu não tenho Nada pra poder me curar De cobra Ai meu Deus do céu Eu preciso pegar mais Coro Pra ter que ir De costura Cara Eu não devia ter descartado Não Tá certo Eu descartei Não é tão ruim assim Descartado Mais um frasco Cara Eu tenho que pegar água Eu não tô pegando água Em lugar nenhum Tem que pegar as águas Uma música É muito boa Desse jogo Cara Pena que esse jogo Me faz Faz querer chorar Enfim com a mente Eu tinha me esquecido O quanto Esse jogo Era difícil Deixa eu esquecer Ah Sério Sério Que tá chovendo Eu acabei de sair De um abrigo Cara Chove quando eu Acabo de sair De um abrigo Mano Eu vou morrer De fome e de novo Ai Que vontade de chorar Cara Sério Se eu morrer de novo Agora Eu vou Eu vou do início Porque tá fora Tá fora Ah Eu quero muito Nessa barra de pesca Por favor Por favor Por favor Por favor Eu preciso muito Nesse negocinho de pesca Ah Não vai dar Nem fudendo Mano Eu deixei Eu deixei de ir numa oficina Pra esse negócio de pesca Que eu não vou conseguir chegar Ah Não Vou sim Vou sim Ok Não Não Vocês estão perdendo A minha cara Vocês estão perdendo A cara de ódio Extremo Que eu tô aqui agora Ah Eu tô com frio de novo Mas jura Que eu tô com frio de novo Mano Eu fiz pele De coelho Mano Fiz pele De coelho E eu continuo Morrendo frio Cara Nada Nada para Essa porra De frio Cara Nada Eles tiraram Toda dificuldade Que tinha Da sede Botaram Na porcaria Do Na porcaria Do Da hipotermia Cara Meu pai Amado Cara Armeira Vou acender Deixa eu Puxar aqui Meus Frasquinhos Ai Vazio Deixa eu pegar aqui Minha trap Eu tenho mais uma trap Não Quero muito pegar Essas coisas aqui de coelho O coelho Dá pra fazer cor e carne Muito bonito Ah, pô, não tem bicho aqui não Porque é muito grande Não tem bicho nenhum Fico com medo Fico apavorada Mas que os bichos brotam do nada Cara Ah, meu Deus Espaço já cheio É mesmo que eu tô com espaço cheio Fica muito fazer um pedido de costura E aí E aí, Charles, tudo bom? Eu veio pra ver minha desgraça Mano, eu não paro de cair Tem que ficar aqui Mano, que vontade de me matar Ah, eu vou consumir tudo Vou consumir todos Mano, eu vou cozinhar o máximo que der aqui de coisa Deixa eu pegar aqui Cadê a fogueira? Ali tem um monte de espinho Nem fudendo que eu passo ali Caralho, tem tantos slacks O que eu faço com essa coisa Que slacks Caralho, não posso pegar mais nada Cadê a fogueira? Cadê a fogueira? Vou fazer aqui o trap Armadinho Ai, não tem outra trap O que você vai fazer pra fazer o trap? Seu de pote A minha parte tá cheia Tá, vou achar aqui Vamos primeiro arrumar espaço Vamos puser Vamos puser Muita Agora tem espaço Tá vendo? Tá, eu preciso Me organizar aqui Vou consumir essa casa Beleza Vocês viram o Aesop deslizando com a bunda ali no chão? Não Não, 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 não Não, 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 não Back, back Beleza Vou garantir minha comida aqui Fazer uma Fazer corda Pra eu tentar fazer Traps Não é que eu não Que foto pra fazer trap? Ah, beleza Deixa eu fazer aqui Olha o tempo Olha a sombra passando Ahn Canibais? Mano Canibal É a única coisa que tá faltando Olha isso Olha o lobo Olha o lobo Vindo pra me ferrar Olha o lobo Vindo pra me ferrar Maluco Maluco Eu tenho já um corinho aqui Não tenho? Tenho Fazer meu espaço Tá Tá uma merda Cara, preciso de espaço Mano O que que eu posso fazer aqui? Talvez eu não quero desperdiçar Mano Ai, ó Tá vendo que eu tô mostrando Que eu tô protegida Mano Eu quero muito matar Essas coisas Novamente Mal equipada É uma coisa surreal Não consigo ficar equipada Recentemente Vou fazer o seguinte Eu vou Pegar o cavão Ai, que saco O que que eu posso fazer aqui? Tenho mais aqui Por quê? O que que tá acontecendo comigo? Ai, sério? Ah, era isso? Eu podia ter acendido assim? Ah, então é assim que acende a fogueira Se eu soubesse antes Não, 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 não Não, 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 não Item errado Item errado Please Beleza Deixa eu consumir essas mandiocas Mandiocas, 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 mandiocas Pior que o desenho da mandioca cozida O desenho da mandioca crua É igualzinho E você se fode Carrega sempre uma carne envenenada contigo Ou uma armadilha para animais grandes Já matei aqueles três lobos com duas carnes E carne envenenada vale a pena? Eu vou fazer o seguinte Então depois eu faço uma carne envenenada Já saquei que tem lobo aqui Vou ter que sair correndo Beleza, não foi Foi tranquilo Ai, sério, mano Para de me mal equipar Ah, o que eu precisava fazer? O que eu precisava fazer? Não lembro Ah, deixa eu juntar as penocas aqui Porque tá foda de espaço Deixa eu juntar você com você Tá, vambora Rezar Agora eu tô aquecida Cara, agora eu descobri como se Como se acende uma fogueira Beleza, tem um aqui logo do lado Então eu vou pegar Kit de costura puta, mano Eu não sabia que tinha kit de costura aqui Eu preciso de um monte de kit de costura Sai dos filhos da puta Não, não consigo pegar a pena Não consigo Ah, peraí Outra coisa que tá menos rigorosa É a parada de dormir Como antigamente parece que a gente tinha que dormir Parece que a gente tinha que dormir direto Calma Cara, eu tô num cagaço aqui Supremo Porque Duas ilhas assim seguidas, mano A outra eu já não tinha lobo Eu tô num cagaço extremo aqui Eu vou tentar pegar mais Coelho E vou Eu queria pegar mais coelho Mas eu ouvi barulho de lobo E o cagaço me impediu De até os coelhos, entendeu? Meu Deus O que aconteceu aqui? Ai meu Deus Eu precisava muito fazer um kit de costura Não tem Não tem Por que que não tem? Por que que eu não posso fazer um kit de costura? Cadê? Kit de costura Kit de costura Kit de costura Pelo menos ele facilmente te esquece Dá pra eu voltar Beleza Dá pra ir Eu vou Eu vou dormir Eu tô precisando dormir Beleza Fazer mais isso aqui Beleza Eu vou fazer um Um kit de Eu posso fazer um kit de costura Mais pra lá Acho que daqui eu já vasculhei Já, não já vasculhei? Não Beleza Boa Vou botar aqui a espada no Aesop Não, não, não Dá pra que eu não faço isso Alho de urso Tá, eu vou ter que botar agora Ok Beleza Dá com cuidado aqui Ah, mano Tem coelho ali Com calma Beleza Vamos fazer aqui Vamos botar aqui a trepe Agora tá, tá, tá bem Meus chás estão todos bons Agora tá fluindo Tá fluindo Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa Vai escolher pra cá Não acho que não acho que nada Calma o coelho Opa, tem coisa aqui sim Carne envenenada Vou fazer uma carne envenenada aqui Porque tá foda Carne envenenada Isso aí pra lobo, né Isque envenenada O que eu faço isque envenenada Remendo de conserto Mano Tá Cadê isque envenenada Isca, isca, isca Já fiz carne envenenada Já não fiz? Cadê carne envenenada Carne, 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 carne Aqui Mano, se isso matar lobo Cara Eu posso não zerar esse jogo Posso até não ir longe nele Mano, mas se eu matar um lobo Eu já vou tá muito feliz Sério Vai ser minha realização Matar a porra de um lobo Que bicho O bicho do caril Cara, agora eu acho que eu tenho suficiente Pra fazer um fogão Pra mim Eu preciso achar uma oficina Tomar aqui cuidado Meu 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 barco já tá no pau da rabiola Já Uh 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 Não tô vendo nada Ai, cara Quando é que é o próximo checkpoint? Ah Quero muito um checkpoint Não aguento mais morrer Meu Deus Mano Uh 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 Meu Deus Eu vi todos os Todos os meus sonhos Passando pela minha vida Pelo meus olhos Beleza Acho que eu vou conseguir Naquela oficina ali Mas não vou conseguir Naquele abrigo ali, né Queria muito poder Mas acho que não vai rolar não Beleza Beleza Cara, pela primeira vez Acho que eu tô dando certo Ai Meu Deus do céu Ô Rairo, eu não vi Você falou que zerou Esse jogo Não lembro Beleza Água Acho que eu vou fazer um fogão Cara Melhorar o armazenamento também Eu acho que por enquanto Tá bom isso Fogão Eu vou poder fazer A coisa A coisa de fogueira Tá meio escassa Já vou poder Fazer a parada Quando eu chegar A 50% Da Da água Eu vou Cara Primeira melhoriazinha Do meu barco Eu já tô muito feliz Quer dizer Duas, né Meu inventário Tava meio foda Ah, eu não fiz O meu kit de costura Esqueci Cara, essa foi Eu não sei se o meu T4 tá quebrado Ou se isso é coisa Do jogo Mas parece que vai Muito pra esquerda Quando a gente tá Nessa correnteza Parece que o barco Vira muito pra esquerda É a maior dificuldade Pra ir pra direita Mas pra esquerda Vai Entendeu Entendeu O som Aumenta o drama Entendeu Eu vou me arriscar Nessa partezinha aqui Porque eu tô com medo De não dar Pra ir ali Beleza Por enquanto Tá de boa Por enquanto Tá de boa Vamos lá Beleza Ai meu Deus O que aconteceu agora? Tomar o vestido De novo Nessa porcaria Cara, eu preciso Um monte Nossa, quem diria Eu mal vestida A moda da casa Deixa eu ver Quais são meus objetivos Aqui Flecha Fazer três carnes secas Um projeto de jogada Ai Tá 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 certo Aqui que o longar é muito bom Eu vou usar a parada Carne envenenada Por que eu uso isso? Ah Deixa eu fazer um kit de costura aqui O que eu queria fazer Com o kit de costura? Eu não lembro Não era a roupa Ah A algebreira É isso aqui Que eu queria fazer Beleza Ó Deixa eu fazer uma água limpa Aqui Esse jogo é bem bonito Você acha? Tem gente que acha ele feio pra caralho Quer dizer O jogo é bonito Mas o personagem em si É feio pra cacete Tá Como é que eu uso A carne envenenada? Consumir Instalar Tá Consumir Instalar Beleza Ai Por que ele já tá aqui? Ai Pô Como é que eu faço? Ó O medo O medo O medo é real Ele não vai passar aqui Ah Deixa Aqui já é o fim Vou partir Fora que ele é bonito E difícil pra cacete Com sede Beleza Não tem problema não Eu tenho água aqui Pra resolver o problema Mas acho que a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser um Uma Olha a cara dela Tudo bem né Tem gosto pra tudo Beleza Mas é difícil Esse jogo aqui é difícil demais E eu nem sei se eu tô chegando a algum lugar Se realmente eu tô dando voltas ou não Toma bastante cuidado Tô andando com uma cautela extrema Nossa Tá boa Se não eu não faço galho com tábua Tá boa Sei lá Tá boa É tá boa ou tá boa? Tá boa Tá boa Não sei Não sei nem o que que é uma tá boa Bom Sabemos que é uma tonta né Pelo menos Beleza Ai meu Deus Tô mostrando demônio ali É a velha que me matou da outra vez? Ai Eu vou dormir Valeu vida Ai dói logo Pelo amor de Deus Parou de chover Deixa eu ver Ai tem Que o cara Como eu tô feliz de tá aqui Vi Visitar Coquetel Coquetel Que 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 Visitar quem Tem um dente de leão lá atrás Escondidinho Cara Eu acho que é o demônio hein Tô com medo desse cara Oh my god É um cara que Cava túmulo Coquetel Coquetel Não sei se esse jogo é francês Se fosse francês Falaria Cocteau Cocteau Ah oi Já faz muito tempo que eu não vejo uma alma viva Que bom que você vê Fih E os lobos Os lobos não te atacam não Você se alimenta de que? Eu acabei de roubar todas as coisas que você poderia comer aqui Falou Já faz muito tempo que eu não vejo uma alma viva Você vê É muito que ganhar aqui Muitas lições a aprender Que tipo de lição Ah não se não se apegue Tudo vai rio abaixo Ah nem me fala Tudo que é importante pra você Acaba sendo levado É melhor estar pronta Impecável Água salgada Ih Acho que ele ficou puto comigo Acho que você não entende o que você quer dizer Achei isso Jogando por aí Calça de pele de colher Ai tem que Pele útil Parece útil Eu posso trocar por projeto de zangada Não Não quero Porque projeto de zangada é importante Fica à vontade Ah sério mesmo Caramba Você não vai me dar nada Isso aqui é um projeto de zangada Cara Você tá achando que eu sou trouxa É Tá achando que eu sou otária Acho que eu nasci ontem Nossa Quanto espaço Tá Vamos ver se eu posso fazer mais alguma coisa Estitura de zangada Sempre farei Porque sempre é preciso Hum Vou consumir todos aqui Puta mano Para que eu não tenho consumido demais Conceita vazinha Eu tô descansada Eu tô bem Tô alimentada Cara Tá indo extremamente bem Mas acho que aqui não tem bicho nenhum Opa Peraí Peraí Merda Já fiz o que eu tinha que fazer aqui Eles vão me mandar Mano Tem um lobo aí Corre aí Cara Eu não vi aquele covo Cara O que eu posso fazer com o fogão aqui Eu posso acender Ah Posso acender Cara Posso me aquecer Nisso aqui Que coisa deliciosa O que eu posso fazer nessa porra ali Não sei Nada Beleza Vamos partir Vamos partir Beleza Onde seria bom ir Cara Ah cara Eu vou onde que der pra ir Não vou escolher muito não Vou ali que tá Que tá mais Aliás É o único lugar que dá pra ir Agora Agora Eu queria muito pegar mais coisas De Pra poder melhorar Minha jangada Queria mesmo pegar Tinha uma hora que eu pegava Um monte Cara Chapéu de tricô Quero matar uns coelhos Deixa eu botar aqui no Aesop Ué O que eu fiz aqui Não posso botar De importante Botar no Aesop Cara Deixa eu botar carne Sei lá Ah Tem aqui Kit de Ah Mas aqui já tá no Aesop Já Beleza Tem coelho aqui Tá precisando Ai tem coelho Tem coelho Tem coelho Tem coelho Tem coelho Tem coelho Peraí Peraí Meu Deus do céu como é que eu consigo botar essa carne no chão como é que eu ponho essa carne no chão como é que eu uso o menu rápido como é que eu ponho no menu eu não sei como é que eu uso o menu rápido não tem corre de mim mesmo, fião, trouxão peraí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui a carne que pariu, mano sério, como é que o caralho se eu ponho a carne aqui nessa porra desse lobo me atacar me fala aí porra, cara impossível botar essa carne aqui a tempo sério, impossível ah, velho, se fudeu acabei botando o inferno cara, eu precisava tanto pegar aqueles coelhos mas não como é que vai dar como é que diabos eu vou conseguir botar a carne no chão como, como, me diga, vida como cara como é que você põe a carne no chão me fala aí, como ai, meu Deus tá, parar de ir de qualquer jeito e bem na boa evitar o rio rápido tem alguém aí ainda no chat? só ficar tudo caladinho ah, eu acho que não tem ninguém eu tô aqui falando que nem uma bocótula sozinha cara, ali tem um negócio de pesca eu vou tentar ir nesse negócio de pesca ai, meu Deus do céu cara, eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos você tá vendo que eu nem tô consertando, né, meu barco, né gente, vai me dando dica, tá? eu tô aceitando todas as dicas possíveis deixa eu pegar aqui um galho galho beleza bom, não precisa usar a jangada não, né ok, tô completamente ignorada tá, eu nunca vejo animal nessa parte aqui eu vou ficar putace se eu tiver poderia ter por causa dessa porra desse bicho aí do demônio que ele chama de corvo ou ou, eu precisava muito, mano olhando de peste que eu tava precisando demais mal vestida pra variar não acender a porcaria do fogão e curar meu corpo molhado bomba de fumaça água limpa ó, um crepo um pedido de costura aqui não fazer essas coisas isolantes, não vamos partir vamos ver se aquela oficina ali por acaso tem alguma coisa pra mim ai, por favor ai, meu Deus a correntinha cara, como é que eu vou passar aqui? vamos lá, calma calma ai, meu Deus do céu agora que eu vi que aparece no coisa eu não posso supar nada é conserto dos médios vou consertar meu barco porque eu tô ficando nervosa se meu barco for isado tá, beleza vamos vamos partir cara, sério cadê meu próximo checkpoint? alô, checkpoint? aquela parada que a gente gosta que faz a gente não tem que voltar cara, eu acho que eu progredi muito bem então talvez eu continue do mesmo ponto que eu parei a não ser que eu volte tudo do início beleza cara, como é que eu ponho a carne envenenada no chão antes do lume atacar, gente? Alguém sabe? porque não dá tempo não dá tempo não dá tempo de eu apertar aí ai, senhor amado tem cobra snake charme eu peguei ganhando um ativo, gente, nessa brincadeira dá com muito cuidado aqui a vontade a vontade do lume da cobra é que ela não vai atrás de você então já é já é bom não é tão ruim assim ah, ela tá coxinha de detalhe não, 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 não você viu a linha de Lisano? e aí, machadinho? tudo bom? a colcha do Tico TV eu tô vendo a minha novela gritou o Tico TV quando os representantes foram chamados o Tico era daquele tipo de gente que gosta das coisas de um certo jeito quando ofereceram a ele uma TV maior ele não aceitou porque não queria trocar os móveis de lugar e quando não tinha mais sinal de TV aí ele começou a assistir as fitas gravadas com comercial e tudo, credo não dá tempo ah, eu posso tacar a carne vamos ver se consigo atrar esse fogo até aqui mano, eu não tô nem aí só o prazer de matar esse fogo já me deixou sobe firme ah, vai te... tudo bem, tudo bem tudo bem, ele vai comer a carne ele vai morrer não ai, que delícia ai, que delícia valeu a pena valeu a pena e aí, pato gente, alguém clipa isso valeu a pena o primeiro lobo a gente nunca esquece mano, o primeiro lobo a gente nunca esquece deixa eu guardar deixa eu guardar algumas coisas aqui ai, que delícia ai, que delícia hum, eu tô com muito espaço então não tem muito porque andar com isso tudo não deixa eu ver se o que mais de útil eu posso ter aqui mano, primeiro lobo da vida eu tô muito feliz tô muito feliz de ter matado essa porra esse lobo mano, eu tô muito feliz será que eu posso fazer não posso, não posso acho que talvez eu precise de mais uma pele de lobo vou fazer assim acho que vou fazer mais uma carne envenenada cara, eu queria muito que tivesse coelhos aqui poxa se tivesse coelho aqui seria muito bom eu preciso muito matar coelho eu tive uma chance de matar coelho mas tinha lobo, né então eu vou fugir ai, ai, ai calma andar devagar ai, tem mais cobra ali deixa eu ver meus equipamentos chapéu de tricô já tem chapéu de coelho bota a raiz até agora eu não tenho nada decente nas minhas botas tá não valeu tanta pena matar esse lobo não mas, beleza vamos ver se eu acho coelho se eu achar coelho, mano, é GG eu faço outra carninha envenenada eu pego mais pele de lobo, cara eu preciso muito de roupa de pele de lobo pra poder ficar decentemente aquecida porque tá foda